Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a jogar no... Ah, sempre ganho no jogo da velha. Primeiro faz um negócio assim. Aí eu já fiz uma... Isso aqui com a suposição. Mas esse exemplo, a bolinha ganha, tá? Esse exemplo aqui pode rabiscar, esse aqui também. Primeiro você começa por aqui, por exemplo. Se você começar por aqui, seu adversário começa por aqui. Nossa, que bolinha feia. Mas o seu adversário começa por aqui, ó. Se você começar primeiro, aí seu adversário pode começar por segundo. Mas aí você vem aqui embaixo. Mas aí, logicamente, seu adversário vai te bloquear fazendo tudo aqui. Fazendo uma bolinha no meio pra você não ganhar de assim. Mas aí você faz uma bolinha aqui, ó. Se você fazer a bolinha aqui, aí seu adversário vai te bloquear aqui. Mas o adversário não viu que você ia te fazer assim, ó. Se você fazer um X aqui, você vence a partida. Tá vendo? Agora um outro jeito. Agora esse aqui, ó. Você começa por esse canto aqui, ó. Pro adversário não começar no meio. Os adversários começam a jogar com mania e aí fica jogando pelo meio. Então, você bloqueia. Aí ele joga aqui. Aí ele... Aí você joga aqui, ó. Num lugar que não tem como você ganhar. Não. Tem como você ganhar, mas, ó. Você vai fazer automaticamente aqui, ó. O seu adversário vai pôr... Ele vai pôr aqui pra te bloquear pra você não usar esse X. Mas aí você põe, ó. Mas agora... Você põe, tipo, um X lá no... É... Nesse canto. Ele vai te bloquear colocando aqui. E... Você põe aqui no lugar dele e vê essa parte. Tô brincando. Foi zoando esse daqui. Eu vou fazer outro. Esse aqui eu vou começar pelo meio de novo. Aí seu adversário, por exemplo, começa do lado de você pra você não ter escolha nenhuma pra ganhar de jeito nenhum. Mas... Aí você vai jogar aqui, ó. Por enquanto você vai jogar aqui. Seu adversário vai te bloquear pensando que você vai... 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 Talvez ganhe... Vai talvez fazer de assim. Mas você pode distrair seu adversário e ganhar muito mais fácil. Se você distrai muito mais fácil e não põe aqui, ó. Não põe aqui seu adversário, põe aqui. Você pode enganar ele. Então, tipo... Então, aqui, ó. Outra vez aqui, ó. Mais uma vez. Pronto. Ó. Faz um... Um X aqui, ó. Começa um X sempre por aqui, ó. X é... É mais... É... É muito mais fácil você ganhar. Você vai abrir aqui, né? Seu adversário vai jogar aqui. Ou ele pode pensar que você vai fazer sim ou sim. Mas aí você vem aqui, ó. Você já faz um X aqui, ó. Tá? Agora, depois que você faz um X aqui, seu adversário automaticamente vai tentar te bloquear botando aqui. Aí, você bota... Por exemplo... Aqui. Mas aí, seu adversário vai ter que te bloquear aqui. Mas, galera, tem um espaço. você ganha a partida. Tá vendo, ó? Tá vendo? Isso aqui é pra você conseguir criar. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu ensinei nessa aqui e nessas outras como ganhar na partida. Eu ensinei duas formas de ganhar. Então, aí, ó. Foi aí. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.